Música Estamos de volta, vamos direto ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer entrega neste momento a Ordem do Mérito Médico. Vamos acompanhar a cerimônia. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Presidente Michel Temer, senhoras e senhores convidados deste evento, nossos homenageados. Hoje entregamos a Ordem do Mérito Médico, que é da Lavra do Presidente da República, a todos os médicos brasileiros, todos os médicos que no Brasil prestam um serviço que é muito relevante para a nossa sociedade. E para todos esses médicos, escolhemos por indicação alguns representantes que estarão aqui, médicos da atenção básica, da atenção especializada, servidores do nosso ministério, de modo que escolhemos um espectro que represente a todos os profissionais brasileiros, médicos, que tanto contribuem para a saúde no Brasil. Nós temos equipes multissetoriais, temos ações importantes, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, a medicina se faz em um conjunto de profissionais. Mas amanhã, dia do médico, o presidente Michel Temer, então, decidiu homenagear todos os médicos brasileiros na pessoa desses que aqui serão homenageados. Então, presidente, obrigado pela sua decisão de estar fazendo a imposição dessas comendas. e eu tenho certeza que isso será visto por toda a classe médica brasileira como o nosso efetivo reconhecimento de quem quer fazer gestão no ministério para dar aos profissionais médicos e demais profissionais da saúde as melhores condições de equipamentos, insumos e instalações para que possam prestar a melhor qualidade de saúde a todos os brasileiros. Muito obrigado. O presidente da República, nos termos da Lei 1074, de 24 de março de 1950, resolve admitir na Ordem do Mérito Médico. No grau de grande oficial. Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina. Obrigado. Tem que estar livre da filha. Sim, sim. Tudo bem. Você falou, eu estava de olho. Florentino de Araújo Cardoso, filho, presidente da Associação Médica Brasileira. Márcio José de Almeida, professor e pesquisador da Rede de Pesquisa em Saúde. Maria Inês Pordeus Gadelha, membro da Câmara Técnica de Oncologia. Mônica Almeida Nery, doutora em Saúde Pública e atua no Instituto de Saúde Coletiva da Bahia. Raul Cotaiti, membro da Academia Nacional de Medicina e imortal da Academia Paulista de Letras. Vanessa Vanderlinden Mota, pesquisadora da Associação de Assistência à Criança Deficiente. No grau de comendador. Áureo Augusto Caribé de Azevedo, médico da Unidade de Saúde da Família, no povoado do Vale do Capão, na Bahia. Carmen Luísa Correia Fernandes, especialista em Medicina da Família e Comunidade. Elisabeto Ribeiro Gonçalves, médico do Instituto de Olhos de Belo Horizonte e membro da Academia Americana de Oftalmologia. José Enio Servilha Duarte. Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Zildo Gonzaga Tomás, médico indígena da etnia ticuna. Do programa Mais Médicos. Aplausos. Aplausos. Convidamos a agraciada Carmen Luísa Correia Fernandes a fazer uso da palavra. Aplausos. 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 da atenção básica, da estratégia de saúde da família, que qualificou, junto com o Ministério da Saúde e o Telesaúde, todo o programa de atenção básica, a implantação de estratégia de saúde da família, responsável pela mudança dos indicadores em saúde em atenção primária. Muito obrigada. Eu acho que a atenção básica continua lutando pela sua qualificação, através da oficina para capacitar preceptores, pela implantação dos programas de mestrado, doutorado, mestrado em serviço, também com o Telesaúde como um programa de educação continuada e melhora de resolutividade junto à assistência. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do agraciado Raul Cutait. Sr. Presidente Michel Temer, meu querido e antigo amigo, estimado ministro Ricardo Barros, eu, enquanto ouvia as palavras aqui, eu me reportei ao meu primeiro ano de faculdade de medicina, onde, curioso, ia aprendendo algo sobre os vários órgãos e devagar aprendendo como eles interagiam entre si e como era impossível um ser viver se os seus órgãos como um todo não funcionassem de forma harmônica. O que eu vejo hoje nesse grupo de agraciados é uma diversidade tão grande quanto a que existe no corpo humano, gente que representa as várias facetas do atendimento na saúde, as várias facetas do comprometimento da sociedade brasileira, do comprometimento dos médicos com a saúde. Nós somos indivíduos que cada um, na sua área da atuação, procura dar o melhor de si. Mas seguramente atrás de nós devem estar vindo mais pelo menos 400 mil outros médicos que também brigam pela causa. Se tem área de atuação onde as pessoas brigam pela causa, nem sempre recompensadas de maneira apropriada, é na saúde. E os médicos em particular que põem a sua missão à frente de, às vezes até de suas próprias famílias. Eu quero agradecer essa bela e importante homenagem. Me sinto como um dos grandes membros ou um dos representados de toda a classe médica aqui nesse dia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Ouviremos agora as palavras da agraciada Vanessa van der Linden Mota. Bom dia a todos. Queria agradecer a honra de estar aqui recebendo essa medalha, essa honraria, à presidência e ao Ministério da Saúde. Eu acho que esse grupo de pessoas que estão aqui estão representando os médicos do Brasil. A gente vê que tem um pedacinho diferente e a medicina é uma área bem vasta e a gente cada um atua de uma maneira diferente. Eu estou aqui representando o meu estado, provavelmente relacionado com o trabalho que a gente vem fazendo com os pacientes que vieram, que foram acometidos por sequela da síndrome congênita do Zika vírus. Então a gente sabe que medicina não é um trabalho só, a gente é um trabalho de equipe. E quando a gente está aqui, a gente está representando um grupo bem grande que faz um trabalho que possibilita e é importante quando a gente vê esse trabalho reconhecido. Então é importante quando a gente está lá numa área bem distante do Brasil, trabalhando muito, porque eu acho que a medicina a gente tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação. E o que aconteceu no nosso estado? Essa situação terrível, mas que mostrou a força que o estado de Pernambuco tem, juntando tanto o serviço de saúde pública como os médicos. Eu acho que a equipe médica especialista no estado foi extremamente importante, que se uniu para poder tentar enfrentar essas dificuldades e a gente vem nesses dois anos fazendo o possível para que as coisas venham amenizando diante de tragédias que a gente tem que tentar melhorar. Então eu estou aqui representando uma equipe grande e agradeço o reconhecimento que é importante a gente ter o trabalho que a gente vai reconhecer. Obrigada a todos. Neste momento ouviremos as palavras do presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital Tavares Correia Lima. Muito bom dia. Excelências, presidente Michel Temer, ministro Ricardo Barros, demais preclaros, colegas médicos, autoridades presentes, minhas saudações e reverências. Véspera do dia 18 de outubro, dia de São Lucas, no qual se comemora o dia do médico. Somos homenageados com uma comenda de extrema significação. Os meus agradecimentos e certamente expresso os agradecimentos de todos os agraciados ao presidente da república e à indicação do ministro Ricardo Barros. Com satisfação, receberemos os médicos brasileiros justas homenagens no dia 18 de outubro. A população deste país nos reconhece como membros da classe profissional de maior crédito ou confiança desta população. E nesse sentido, gosto de retirar que ético desempenho da medicina é exercício de cidadania em tempo integral e no mais elevado patamar da consciência, o que nos faz transitar de fim para fim, de topo para topo da existência. E refiro-me a um amplo conceito de cidadania que ultrapassa o de identidade geográfica e alcança o sentido grego do cidadão que vive com entusiástico engajamento o dia a dia da sua polis, penetrando nas gerações primárias entre governantes e governados, em defesa das causas públicas. E neste momento nacional de necessidades de soerguimentos de recuperações, os médicos brasileiros contribuirão com a reconstrução de um novo Brasil. Dois fatores são fundamentais ao desenvolvimento sustentável, o crescimento do PIB e o combate às desigualdades sociais. E exatamente neste aspecto, os médicos brasileiros continuarão o seu exercício de cidadania com afinco, unidos aos nossos gestores, aos nossos poderes, para termos um futuro melhor para as nossas futuras gerações, a razão da existência da humanidade e ao mesmo tempo, especialmente e particularmente determinados, a preservação desse patrimônio universal e público da humanidade que é a medicina. Muito obrigado, Sr. Presidente, Ministro, todos. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o prezado amigo Ricardo Barros, Ministro da Saúde, o senador Raimundo Lira, representando o Senado Federal, o deputado Irã Gonçalves, representando a Câmara dos Deputados, o Carlos Vital, Presidente do Conselho Federal de Medicina, em nome de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos os agraciados. E também cumprimento as senhoras e senhores representantes dos conselhos da área da saúde de âmbito nacional e regional que aqui se acham presentes. Eu quero muito rapidamente, aliás, não é muito comum aqui que as pessoas, quando usam a tribuna, sejam tão rápidas, tão objetivas e tão sintéticas. No geral, quando alguém vai para a tribuna, se estende amplamente. Mas aqui, os médicos agraciados e os oradores fazem aquela palavra com objetividade, Raul Tait, que é típica da medicina. O médico, a impressão, vou dar aqui a minha impressão, acolhida ao longo do tempo, no contato com os médicos, o médico tem essa objetividade, senhor presidente, que é logo detectar o mal, logo prescrever o remédio, enfim, de uma forma muito pragmática, muito objetiva, muito concreta, muito palpável, muito sensível, capaz de, digamos assim, patrocinar o seu cliente. E é interessante, eu sou de uma pequena cidade do interior, eu tenho um discurso escrito aqui, mas não vou usar o discurso escrito. Eu sou de uma pequena cidade do interior, na época tinha 25 mil habitantes e tinha um único médico. E interessante, o médico, Ricardo, era uma das autoridades do município. Você tinha o prefeito, o delegado de polícia, o promotor público e o médico. E o médico era uma figura, digamos, venerada, uma figura respeitada e ganhava, naturalmente, grande prestígio na sociedade local. E depois eu pude observar, ao longo do tempo, que em todos os municípios brasileiros, o médico sempre teve uma posição, o senador Raimundo Lira, muito expressiva, tão expressiva que é interessante, pautando-me pelas palavras do senhor presidente do conselho, tão expressiva que não é incomum que o médico incursione pela atividade política, porque ele é quase levado pelos seus clientes, pelo benefício que ele produz à comunidade, ele é levado praticamente a participar muito legitimamente da vida pública. E, ao participar da vida pública, faz aquilo que o senhor presidente mencionou. Ou seja, colabora com o desenvolvimento do país, colabora com as causas sociais, colabora com aqueles mais carentes. E eu vejo que aqui a representação formatada pelo ministro da Saúde, eu apenas assinei a homenagem, mas ela foi muito adequada, porque ela faz uma amálgama, uma mistura de médicas, médicos e até médico indígena, que foi até muito aplaudido, assim como a senhora representante do Ministério da Saúde. Então, um reconhecimento às várias categorias. E, na minha cabeça, o médico, de alguma maneira, ele exerce quase um sacerdócio. Não no sentido vocabulário da palavra, que o sacerdócio é um sacro ósseo. A única coisa que o médico não tem é ósseo, porque quantas e quantas vezes ele é chamado nas mais variadas horas do dia e, muitas e muitas vezes, nas mais variadas horas da noite. Então, ele presta um serviço social relevantíssimo, porque ele está, digamos assim, levando para as famílias, quando o chamado é, a esperança da recuperação. De alguma maneira, na classe política também é assim. Quem está na classe política, de alguma maneira, busca fazer essa recuperação para o país. Então, o médico, eu sempre tive esta sensação muito forte, muito acentuada, de que o médico é alguém recepcionado pela família. E faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. E é, para finalizar, eu quero dizer que são muito importantes estas solenidades em que pessoas são agraciadas, porque elas servem de molde, de modelo para a categoria. Ninguém foi agraciado aqui sem ter prestado relevantes serviços à sua classe e à sociedade brasileira. E isso serve de incentivo para aqueles outros que estão nesta profissão ou em outras profissões. Ou seja, estas medalhas têm um significado especial. Elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla, porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante ter sido agraciado com esta medalha, porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão. De modo que, em palavras finais, eu quero mais uma vez cumprimentar os agraciados, agradecer ao Ricardo pelo trabalho que ele vem fazendo no Ministério da Saúde, mas, particularmente, devo dizer que esta é uma das principais solenidades para as quais ele me trouxe, porque é uma solenidade que reverencia a meritocracia. De modo que cumprimentos a todos os senhores e as senhoras. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Médico. A condecoração é entregue pelo Presidente da República, Michel Temer, após indicação do Ministro da Saúde. O evento é alusivo ao Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. A condecoração é entregue a médicos brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços notáveis ao país, ou que se destacaram no exercício da profissão ou do ensino da medicina, ou ainda que tenham sido autores de obras relevantes para os estudos médicos. Nós ficamos por aqui. Outras informações em nossos boletins de notícia, de hora em hora. Continue com a gente, aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho